Olá, o meu convidado hoje no Espaço Parlamentar é o vereador do PL, o DUDE. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde a todos, ou bom dia. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, para a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida no meio parlamentar. Eu queria começar a nossa conversa exatamente sobre um projeto recente que foi aprovado aqui, que foi o título de cidadão que você concedeu ao ex-jogador técnico Edivar Simões, muito ligado ao basquete, que teve uma pequena participação no futebol também. É uma personalidade não só do Vale do Paraíba, mas do Brasil também, internacional, e agora vai receber o título de cidadão jacariense, né? A gente sabe a importância que o esporte tem na vida das pessoas. E em Jacareí, nós temos ídolos, temos referências. E o Edivar Simões, nos anos 70, 60, até nos anos 80 como técnico, nos anos 60, 70 como atleta, teve uma história muito bonita, né? A nível nacional e a nível internacional. E também aqui no nosso município, né? Sendo atleta, tendo sido campeão brasileiro, né? Como atleta, campeão paulista. E muitos jacarienses o conhecem e o validam como esse ídolo. E uma pessoa que marcou realmente a história do basquete, né? Porque ganhou vários títulos, jogou várias vezes aqui em Jacareí também. Então esse reconhecimento é importante para, às vezes, até as pessoas que não conhecem, as pessoas mais jovens, né? Que nunca ouviram falar do Edivar Simões. Poderiam conhecer, né? O Edivar Simões. Com certeza. O Edivar Simões, ele é aqui da nossa cidade vizinha, né? Irmã, São José dos Campos. Ele passou em equipes como Corinthians, como Monte Líbano, enquanto atleta, seleção brasileira, né, Rodrigo? E também, por muito tempo, como atleta de alto rendimento do Monte Líbano. Então, assim, uma história muito bonita, realmente, né? E que merece ser validada aqui no nosso município como cidadão de Jacareí, porque deixou esse legado, né? A equipe do Trianon Clube Jacareí, a gente sabe que nos anos 70, anos 80, anos 90, fez história na cidade, né? Todos, muitos, muitas pessoas, muitas cidades conhecem Jacareí por causa do basquete, né? Era do biscoito, né? E também do basquete. Então, quer dizer, realmente, ele levou o nome de Jacareí para o estado de São Paulo inteiro, para o Brasil inteiro e para o mundo. Um outro projeto seu que também é ligado ao esporte foi a Conferência Municipal do Esporte. Eu queria que você detalhasse para a gente como é que vai funcionar esse projeto, do que se trata especificamente. A gente sabe que hoje, na gestão pública, você tem várias demandas e várias prioridades. E, muitas vezes, o esporte acaba ficando um pouquinho necessitando de verbas para poder ampliar. Eu entendo que a conferência é importante porque ela traz um movimento para o esporte sem custo. Então, a gente pode trazer pensadores da área do esporte, seja educadores físicos, seja aqueles amantes do esporte de várias modalidades, trazer para um ambiente de discussão, de pensar o esporte de uma forma mais, seja lá pensando no esporte de rendimento, no esporte de participação ou no esporte de educação. Mas eu acho que é uma oportunidade que nós, jacariense, temos de podermos discutir o esporte e procurar não só ficar apontando problemas, dificuldades, mas também apontando as soluções. Eu acho que é um ambiente propício para isso. Vão acontecer palestras? É uma vez por ano que vai acontecer isso? Como é que vai funcionar? Na verdade, a gente amarrou da seguinte forma. Esse projeto da conferência, quem tem o dever e a obrigação de organizar é a Câmara Municipal de Jacareí. Então, a gente está amarrando a Câmara, os vereadores, o Legislativo, para poder contribuir com o desenvolvimento do esporte da cidade através da conferência. Também foi aprovado o Conselho, a gente pode até falar sobre isso daqui a pouco, que também dentro do projeto do Conselho, que foi uma indicação ao prefeito, também tem a obrigatoriedade da organização da conferência. Então, nós temos aí o Legislativo, o Executivo e a sociedade civil dentro do Conselho também participando dessa conferência. Então, a gente elenca, é um trabalho conjunto, é um trabalho de um só, de várias mãos, elenca possíveis problemas, possíveis temas e traz isso em discussão. E a gente procura priorizar sempre aquelas pessoas que são da cidade, são de Jacareí. Tem muita gente boa aqui, na nossa área, que entende muito sobre esporte, seja, como eu falei, esporte de participação, rendimento ou na área de educação, empresários, empresas que trabalham com esporte. Então, tem que trazer isso para esse ambiente e poder buscar essas soluções através das discussões. Aí vão ser, por exemplo, palestras e debates para colocar, pautar melhorias. Porque a gente sabe, você falou que o projeto, que o esporte também melhora físico, mas também é saúde, saúde mental da pessoa, principalmente, eu acredito, do esporte. Então, essa conferência vai englobar tudo isso, uma série de debates para discutir esses benefícios do esporte. Na verdade, o nome da conferência é a conferência de esporte e qualidade de vida e educação física. Então, quando você fala em qualidade de vida, você está falando além do esporte. Você pode falar sobre nutrição, você pode falar sobre esporte, você pode falar sobre responsabilidade social, sobre cultura, tudo isso é qualidade de vida. Então, a gente pode ir muito além e o esporte como ferramenta para formar pessoas, o esporte como ferramenta de trabalho, o esporte como ferramenta de, enfim, de diversas situações que são possíveis, a gente está analisando ele. E o conselho entra também nesse sentido, de ajudar nesse processo aí? É, com certeza. O conselho é um outro projeto que foi sobre indicação para o prefeito municipal, que vai ter, você tem ali várias secretarias envolvidas e tem também a sociedade civil. Então, você tem ali um conjunto do executivo com a sociedade pensando no esporte. Eu acho que essa que é a ideia. A sociedade fazer parte desse processo, cobrando, dando sugestões, analisando, enfim. Esse que é o objetivo. E é também, principalmente, como a gente falou, para as pessoas tomarem consciência da importância que se tem, que às vezes, como você mesmo falou agora há pouco, que o esporte, às vezes, pode ser considerado algo menor, porque não dá tanta importância, a verba é muito pouca. E com isso, com essa conferência, com o conselho, você quer ressaltar essa conscientização também das pessoas. Sim, a gente pode analisar o esporte, Rodrigo, sobre vários aspectos. Então, vamos lá. Se você fala sobre o esporte de alto rendimento, é um esporte para poucos. Só aqueles que têm muita habilidade e conseguem continuar. Isso aí demanda muito investimento para que você possa fomentar na cidade. Então, você tem esse viés. Você tem, por exemplo, o esporte de participação, onde você tem o quê? Que criar condições para que todos tenham acesso ao esporte. Dá oportunidade para que todos possam jogar seu basquete, ou final de semana, ou durante a semana, ou jogar o seu futebol. Enfim, você precisa criar essas condições. Então, é esporte para todos. E o esporte educacional é o esporte da escola. Você tem o esporte como ferramenta para formar cidadãos. A gente também, dentro dessa perspectiva, não somente o esporte, mas a gente pode ampliar essas discussões para a atividade física, para o movimento. Então, quando você amplia essa discussão para a atividade e para o movimento, você pode relacionar a questão da saúde. Você tem essa questão da atividade física como uma ferramenta muito importante para fazer com que a sociedade fique menos doente. Como foco de prevenção. Ou seja, promoção de saúde. E com foco não de cura de doença. Então, quando você traz o enfoque para a cura de doença, você está falando de saúde. Contratação de médico, fazer hospitais, comprar equipamentos e materiais, remédios caríssimos. Quando você vem com foco da prevenção, aí você pode colocar a atividade física. E isso que é importante. Esse combate ao sedentarismo através da atividade física. Então, o aspecto, essa conferência, ela tem o objetivo do esporte, mas também sobre a atividade física e a qualidade de vida nesse aspecto. Sobre o assunto da atividade física, tem um ponto que eu queria conversar com você, que é o seguinte. A gente já vê em vários bairros de Jacareí, aqueles aparelhos de ginástica espalhados nos parques, que algumas pessoas usam. Mas, em contrapartida, eu já entrevistei outros vereadores aqui, nesse programa, que falaram o seguinte. Por que eu estou perguntando isso? Que eles estão vendo, entre aspas, um mau uso desses aparelhos de ginástica. Por exemplo, só as crianças ficam brincando ali. E não resulta na finalidade deles, que é ajudar, principalmente idoso, quando quer se exercitar. Não tem essa participação muito intensa da população sobre isso. E daí, alguns vereadores também me falaram que agora, ao invés de a emenda impositiva vir para conseguir esses aparelhos, a gente vai procurar melhorar a praça, melhorar a iluminação. O que você pensa sobre esses aparelhos que ficam de ginástica nos parques? Eles estão sendo bem usados pela população? Como você nota isso daí? Eu acredito que tudo é um processo. Então, você tem um processo de conscientização, não só da sociedade de cuidar de aparelhos de ginástica, mas de cuidar do bem público. Então, é um processo de conscientização. Do quê? De educação. E isso precisa ser trabalhado no nosso município. Não só no município, como no Estado, no Brasil, enfim. É uma questão comportamental. Aí tem uma questão também do poder público, da obrigação do poder público de proporcionar à população ambientes de lazer. Ambientes para que a pessoa e o cidadão possa fazer atividade física e possa ter saúde. Tudo está ligado à questão da saúde. Então, eu acredito que tudo é interessante. O que muitos falam é que os equipamentos de musculação acabam sendo utilizados para outros fins, crianças acabam brincando e tal. Mas é questão de conscientizar. Eu acho que tudo é importante. O aparelho de ginástica e musculação é importante? É importante. Tudo bem, a dificuldade que está se tendo muito hoje é a questão da manutenção. Porque você cria muito trabalho e tal. Mas ele precisa acontecer. Vamos criar outras possibilidades. Sei lá, de eucalipto. Aqueles que você tem... Você vê muito na praia, antigamente, né? Que fica mais difícil para você... Enfim, mas eu acho que acredito que tudo é importante. Uma quadra, uma área de lazer como praça. Eu acho que esses ambientes, a cidade, ela começa a ficar mais viva. Quando você falou da iluminação. A gente pode falar também que tem bastante coisa de iluminação que a gente fez no mandato. Quando você coloca iluminação, você deixa a cidade mais segura. Ou pelo menos com uma sensação de segurança. Então as pessoas vão para a rua e aí vão fazer caminhada na rua, na praça e tal. Então eu acho que é por esse caminho. Tá bom? Primeiro, a questão de conscientização. E segundo, a questão de pensar nessa ambientação no município. Criar ambientes de lazer, ambientes que possam levar as pessoas a fazer atividade física. Para a gente fechar esse assunto do esporte, eu queria que você desse uma avaliação. Como é que estão hoje a distribuição desses campos de futebol espalhados pela cidade de Jacareí. Você falou agora das quadras também. A gente vê alguns bairros com muita depredação, aquela cesta de basquete. Como é que você avalia hoje essa distribuição nos bairros da cidade de Jacareí em relação a essa parte esportiva? Eu tenho visto alguns campos de futebol. Esse campeonato que teve agora dessas categorias de base. Eu tenho frequentado, tenho acompanhado. E eu percebi que estão em bom estado. De uma forma geral, eu acho que os campos de futebol sim. Acho que a gente precisa melhorar, sim, avançar nessa questão da manutenção de alguns espaços esportivos do município. Para isso, nós vereadores temos uma importância muito grande. Porque a gente pode colaborar com o município através de captação de recursos junto aos nossos deputados. Eu acho que o Legislativo, nesse sentido, pode colaborar. Mas eu acredito que é importante, sim. A gente veio num momento de pandemia, num momento complicado, num momento de sofrimento para a humanidade, onde esses espaços não puderam ser utilizados. Porque a gente tinha que ficar em casa. Então, eu acredito que agora, esse pós-pandemia, é o momento, sim, de o poder público focar na revitalização desses espaços, na manutenção, para que a sociedade possa colher os frutos e poder ocupar esses espaços. Eu acho que isso é primordial para que a gente tenha uma sociedade mais ativa, quando se fala em atividade física. E a outra coisa, a conscientização, como você frisou aí, é importante. Porque se algum vândalo vai e estraga aquilo lá, é o próprio dinheiro público, que é o dinheiro do imposto dele, que vai ter que arrumar aquele instrumento ali. Não tem outra alternativa. Rodrigo, do mesmo jeito que o cidadão tem direito à moradia, ele tem direito à saúde, ele tem direito à educação, é obrigação do Estado, é dever do Estado e direito do cidadão ter acesso ao lazer. Então, para isso, novamente, a gente precisa criar essas condições, mas esse direito do cidadão de acesso ao lazer tem que começar a ser discutido na escola, lá na primeira série, lá depois também no ensino médio, para que a população saiba que tudo que é utilizado tem um custo. Isso sai de onde? Sai lá do município, como você mesmo falou. Sai do cofre e do tesouro. E tem muitos equipamentos que são caros. Não é barato você montar um espaço público. Ele tem um custo. Então, a gente precisa o quê? Que a sociedade comece a cuidar desse espaço também, para que a gente tenha uma economia e possa ampliar esses investimentos para outros locais. Então, é uma responsabilidade, sim, do poder público, mas também a população tem essa responsabilidade. Tem o dever de cobrar, mas também tem o dever de cuidar. E tem um outro pedido seu em relação às areninhas, né? Queria que você também falasse sobre isso daí. A areninha, ela tem duas situações aí, né? Primeiro foi uma emenda parlamentar do nosso deputado estadual André do Prado, que inclusive foi agora reeleito nesse último pleito, recentemente. Ele nos mandou uma verba de emenda parlamentar para a gente fazer um espaço. Procuramos todos do PL, os três vereadores, Paulinho e Sônia. Escolhemos o Bandeira Branca, indicamos para o Bandeira Branca. Por que Bandeira Branca? Porque é uma comunidade que precisa, uma comunidade que precisa do espaço público ali de lazer para poder... Para a comunidade. Então, o que é a areninha? É um campo de futebol society com uma mini quadra de basquetebol. Então, a prefeitura, ela tem uma contrapartida no projeto, né? De infraestrutura, para que possa receber esse equipamento público. Mas eu acredito que esse ano já começa a ser construído esse espaço. A gente está bem encaminhado. O projeto já está em São Paulo. Agora só falta o ok lá, eles liberarem para a gente poder iniciar esse projeto aqui. E a areninha é um projeto do governo do Estado, da Secretaria de Esportes do Estado. E aí, ela também é esse mesmo projeto, só que foi o quê? Uma indicação do nosso deputado André do Prado também, que foi lá junto ao governador Rodrigo Garcia, e indicou, interviu junto à Secretaria do Estado para que viessem para Jacareí. E essa areninha veio para Jacareí, já está aprovada para Jacareí. Nós já temos esse espaço. A gente não vai divulgar agora ainda, porque depende de algumas análises técnicas para poder divulgar, mas também para uma comunidade que precisa muito. Podem ter certeza disso. Para a gente fechar esse bloco, agora, na primeira parte do nosso programa, eu queria que você falasse sobre a iluminação pública. que você tenha feito vários pedidos aqui, contemplando vários bairros, uma lista de bairros aqui, que vai desde o 22 de abril, o Parque do Sino, o Jardim Liberdade. Eu queria também que você comentasse sobre isso. Tá ok. Isso aí, na verdade, também foi recurso encaminhado pelos nossos deputados. Tudo emendas, né? Tudo são emendas, né? Encaminhadas pelos nossos deputados, o André do Prado e o Márcio Alvino, federal, onde a gente pôde contribuir, indicar para a cidade, contribuir com a cidade, com relação à iluminação. A gente sabe que a iluminação, ele está ligado também ao esporte, está ligado à atividade física, está ligado à segurança, está ligado à qualidade de vida das pessoas. As pessoas andam mais tranquilas, né? Isso é menos estresse. Então, quer dizer, é muito importante uma cidade iluminada. E a gente vem contribuindo com vários bairros, eu cito aqui alguns deles, como Terra de São João, Jardim do Portal, Jardim Paulistano, Jardim América, algumas ruas do Dindinha, Vila Machado. Dentre outras aí que vai ter essa sequência agora, são mais de 400 mil reais com iluminação em LED, contribuindo aí com o orçamento da cidade, né? Porque a gente consegue acelerar esse processo. Você tem um investimento do Tesouro, do Executivo, mas, como eu falei, nós vereadores podemos contribuir muito, né? Para que a cidade acelere o seu crescimento e acelere o seu desenvolvimento, né? E também os benefícios para a população. E no meu caso, né? Essa verba encaminhada pelos deputados do PL, a gente vem conseguindo contribuir também com a cidade. Tá certo. Vamos fazer o nosso intervalo aqui. O espaço parlamentar volta daqui a pouco. Até já. Tchau. 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 Tchau.